Olá pessoal, tudo bem? Na nossa manhã da semana, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre o ar, o conteúdo que nós começamos a trabalhar, falamos sobre a composição do ar, sobre os traços que compõem e a melhor quantidade, a proporção de cada um deles. Então, agora, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o voo dos aviões, sobre a experiência que é a respeito ao custo do combustível e calor. Quem te dá a oportunidade, pessoal, antes de ler e fazer a leitura da página 132 e página 133, que está falando lá sobre o voo do avião, vocês podem desenvolver a experiência da página 131, né? É uma experiência bem simples, tá? De fazer, que você vai conseguir observar um pouquinho a respeito sobre o voo do avião, né? Como que seria o voo do avião e o corrente. Você vai pegar uma bexiga, né? Pega uma fita creme ou um brex ou alguma coisa. Pende ela com o canudinho, aí você amava o barbante, passa o barbante por dentro do canudinho, né? E amava o barbante de uma cidade a outra, não precisa ser um percurso muito longo, tá? Então, vai ficar o barbante dentro do canudinho e o barbante e o canudo fundado na bexiga. Aí você vai encher a bexiga, só que não vai amarrar, vai ficar só segurando a boca da bexiga. E daí depois que você vai soltar a boca da bexiga, você vai ver que ela vai correr pelo barbante, só que na direção oposta, né? Por exemplo, se a boca da bexiga estiver virada para esse lado aqui, a hora que você sentar, ela vai para aquela direção. Se a boca da bexiga estiver para esse lado aqui, a hora que você soltar a bexiga vai para esse lado aqui. E é exatamente como funciona as turbinas, né? Ou as hélices dos aviões. Elas fazem esse impulso contrário. Então, na verdade, o ar é emitido para um lado, certo? Fazendo com que a aeronave se desloque para o outro lado. A mesma coisa dos foguetes, da recolagem. Todo o impulso é para baixo, fazendo com que o foguete suba para cima. Então, mais ou menos, é esse o funcionamento dos aviões dos foguetes. Nós vamos fazer a leitura, como eu disse, se possível, se tiver oportunidade legal, fazer a excelência da página 131. Feito isso, fazer a leitura da página 132.5 de regras. E vai estar falando bem certinho, né? Como o que acontece com o avião, que é nesse segmento que eu acabei de explicar. Certo? Vai falar também, em respeito de alguns instrumentos que são utilizados para a decolagem e a tensagem no avião. Que é para controle, para estar metido no vento. Então, dependendo se as condições de vento não estiverem favoráveis, o avião não pode decolar e ele também não pode aterrissar. Então, vai estar falando sobre alguns instrumentos que são utilizados para estar fazendo essa medição do vento na hora da decolagem e da aterrissagem do avião. Na página 134, página 135, tem uma experiência, tá? Para vocês desenvolverem. Só que se você não precisar ir de um agulho, você precisa trabalhar com o fogo, certo? Fogo, que é a combustão, que é o próximo conteúdo que a gente vai desenvolver. Por que a gente está trabalhando com o fogo? Porque para acontecer a combustão, para acontecer o clima, para que o fogo se esquenta, é necessário ar. Se for em um ambiente sem ar, não é um ciclo acidente do fogo, tá? Então, vocês vão fazer essa tendência para comprovar isso que eu acabei de falar. Porque se em um ambiente como o mar ou oceano, é possível fazer muito pouco, fazer uma experiência de 134 e 135. E você vai precisar de três delas. Se você não tiver as três, você pode colocar uma delas só de três pedacinhos do mesmo tamanho. Você vai colocar ele em uma superfície, e vai acender as três. Aí você vai precisar de um material, tipo uma vasilha de vidro, ou pode ser uma vasilha de plástico, de tamanhos diferentes. Uma pequena, né, que é a primeira vela, mas cai na vela tempo, tá bom? Uma um pouco maior, que é a segunda vela, e a terceira vela que vai ser em um ambiente sobre ela. E daí você vai observar o que vai acontecer com essas três velas, certo? Que mais ou menos, vou passar por você, vou falar para você o que acontece, só que eu quero que vocês façam as experiências para comprovar exatamente isso, né? Então, serão três situações. Aqui você vai colocar a primeira velinha, a segunda velinha, a terceira velinha. Certo? Aqui você vai colocar um recipiente um pouco pequeno, sobre ela. Aqui você vai colocar um recipiente bem maior, e aqui você vai deixar ela ser com um recipiente superior. O que vai acontecer? Aqui o recipiente é bem pequeno. Então, a quantidade de oxigênio, a quantidade de ar por dentro aqui, logo vai acabar. E a vela vai acabar quase que instantaneamente. Essa outra, o recipiente vai ser um pouco maior, vai ter uma quantidade um pouquinho maior de ar lá dentro. Vai ter uma quantidade um pouquinho maior de oxigênio. Então, a vela vai ficar acesa por um pouquinho mais de tempo. Só que logo em seguida também ela vai se apagar. E essa terceira vela, que não tinha recipiente nenhum sem vela, ela vai ficar, vai permanecer acesa até todo o combustível da vela, a parafina, na hora que estiver em condições. Ou seja, enquanto ela não queimar toda a vela, ela vai permanecer acesa. Então, para que aconteça o fogo, pessoal, para que alguma coisa precise ser acesa, alguma coisa precise ser primária, obrigatoriamente precisa a presença de oxigênio, certo? Sem oxigênio não existe abonoção, né? Então, a combustão, ela acontece, né? Três situações. Que é o combustível, o compurente e o calor inicial. Então, a gente precisa do oxigênio, que é o compurente, que sem ele, ele não se acende. Eu preciso de alguma coisa que eu vou queimar, ou seja, eu vou colocar fogo em alguma coisa. Essa coisa que eu vou colocar fogo chama-se combustível. E eu preciso de um primeiro calor para poder acender fogo. Então, por exemplo, no caso da vela, eu preciso do ar para acender a chama da vela. Então, no caso, é o meu compurente, tá? Eu preciso de um ambiente onde tenha oxigênio, para poder acender a vela. Então, eu preciso acender alguma coisa. Que no caso é a vela. Mas a vela para manter-se acesa, eu preciso daquele... É... Do... Do... Daquele fiapinho que sai aqui, que é onde a gente coloca fogo, né? E a vela é feita de um material chamado parafina. Então, a minha vela, que é o material que eu vou colocar fogo, é o meu combustível. Então, o combustível é a coisa que vai queimar. É qualquer substância que possa pegar fogo. Vai arregar o fogo, vai queimar. Então, no caso aqui é a vela, que é feita de um combustível chamado parafina. Tá? Só que essa vela não se acende sozinha. Eu preciso de uma determinada da primeira chama, da chama inicial, que vai fazer a vela. Que pode ser o fosso, que pode ser o esqueiro, né? Eu também não posso pegar a vela e levar na chama de fogão. Então, esse primeiro, esse primeiro fogo, né? Que vai manter a cena de combustível, chama-se calor inicial. Então, esse calor inicial pode ser um fóssil, por exemplo. Tá? O calor inicial é o que vai iniciar essa chama. Então, para haver combustão, para eu colocar fogo em alguma substância, eu preciso desses três elementos trabalhando em conjuntos. Esses combustíveis aqui, ou seja, aquilo que vai pegar fogo, que vai manter esse fenômeno, eles se classificam em vestígios. Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Sólidos, por exemplo, a madeira, o carvão, a palha, né? São coisas que se queimam e são sólidas. Líquidos, tem o álcool, a gasolina, né? O ferocênio. São coisas completamente inflamáveis, que a gente pode chegar a fogo perto, elas rapidamente pegam fogo. São combustíveis líquidos. E tem combustíveis transólicos, por exemplo, o gás de cozinho, que a gente usa lá no nosso fogão para cozinhar. Ele é um combustível gasoso, certo? São os três estados físicos da água. Então, você vai fazer a leitura da página 136. Vamos testar falando exatamente isso que eu acabei de falar. E na página 137, tem uma atividade relacionada com a estufa. Tá bom? Então, é só você observar o que vai ser feito ali e colocar os exemplos. Então, o quadro, você vai completar com o que é. Então, ele quer saber o que é combustível e o que é concorrente. Na página 136, já tem a explicação do que é tudo isso. E você vai citar os exemplos. Também tem o quadro na página 136, onde tem exemplos históricos, líquidos e gasosos. E na página 137, é o segundo exercício, que é investigando. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar pesquisando também, respeito disso. Você vai ler ali e responder o que está sendo solicitado, certo? Então, essa será a nossa atividade de fim da semana, para a gente estar trabalhando na live da segunda-feira. Certo, pessoal?